A NBR 16690, norma brasileira que trata de instalações fotovoltaicas, discorre, entre outras coisas, sobre o aterramento e a equipotencialização nestes projetos. Mas será que o texto endereça todos os requisitos das aplicações em energia solar e suas particularidades? O foco é que a norma 16690, especificamente o item 6.4, que é o objeto da nossa discussão hoje, ele foca as usinas solares de telhado, como essa usininha que está aqui. Não somente uma usina só de telhado, mas usinas basicamente de consumidor. Então o que é que acontece? Como é que a norma está hoje em dia? Ela tem esse item .4.1, que fala de eletrose e condutores de aterramento, que joga para 54.10. Bom, e tem equipotencialização. Esse item aqui é um item muito simplório, né? Ele fala de seções mínimas de condutores para equipotencialização e só, né? Mostra uma figurinha, enfim. Aí depois tem o item 6.4.3, que fala de condutores de proteção, que, aliás, é um título inadequado, porque uma usina fotovoltaica não tem de ter um condutor de proteção. Isso é coisa de instalação de corrente alternada. O gerador fotovoltaico tem um condutor de equipotencialização, né? Então, no meu entender, é não aplicável. E, finalmente, tem o item 6.4.4, que volta ao termo equipotencialização. Então ele ficou aqui dividido em dois itens, né? Aborda aquele parágrafo que eu li, que potencialização de partes condutoras expostas, né? Do arranjo da instalação geradora de fotovoltaico, né? E ainda fala que os condutores têm que estar próximos, enfim. Só que ela esquece que na usina fotovoltaica não existe esse condutor, né? E, finalmente, tem o aterramento funcional, né? Que aí já aborda uma questão específica de aterramento de equipamento, né? Então, eu não entro muito no mérito da questão, mas a norma diz que os condutores de aterramento de equipotencialização devem respeitar a disposição da 5410. E eu acho que devia também contemplar essas outras duas normas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho